Fala galera, bom dia! Mais uma etapa aí dos coletores pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui ó, esse coletor aqui é o que eu tirei do Escort, né? Ele já era o letra D preparado, né? Na época eu paguei pra fazer a preparação dele, mas agora eu vou dar um talento nele antes de voltar ele pro carro, né? Aqui em cima a gente pode ver, os dutos aqui já foram até que bem abertos, né? Quando eu pedi pra fazer a preparação, ficou bem legal, mas dá pra melhorar um pouco, né? Esse acabamento, o serviço aqui, principalmente nas galerias de água, que é onde tava ocorrendo entupimento aqui, né? Que eu mostrei no vídeo passado. Eu vou mostrar pra vocês comparando com o outro cabeçote que eu estava mexendo aqui ó. Deixa eu virar ele aqui na mesma posição, agora sim, na mesma posição os dutos. Ó, só pra vocês terem ideia, isso aqui é o duto original, ó o jeito que vem ó, as medidas, né? Aqui o vermelho é a marcação da junta, onde eu ia mexer. Esse é o duto que o cara já mexeu já, mas que dá pra mexer mais um pouco aqui pra melhorar esse acabamento, né? Ó, esse duto aqui ele abriu legal, ficou bom. Se a gente pôr a junta aqui no outro cabeçote, ó, a gente percebe aí a diferença dos dutos, né? Ó, duto mais aberto, duto original, é que o duto que eu mexi, tá vendo? No tamanho da junta certinho. Então hoje eu vou fazer a marcação aqui nesse, nesse cabeçote meu, né? E vou fazer uma melhoria nele, já que eu tô mexendo eu vou deixar ele assim o mais de acordo com a junta possível aqui, né? Pra gente ter um trabalho bem legal. Eu vou deixar uma foto aqui na tela, no vídeo, pra vocês terem a ideia de como que eu quero deixar esse cabeçote da foto aí é do tio Cris, né? Amigo nosso. E ele fez um trabalho aí excelente nesse cabeçote e eu quero fazer similar no meu. Descendo aqui pras câmaras, né? Ó, aqui dá pra ver primeiramente a diferença das válvulas, né? Ó, essa válvula de admissão tem 36 milímetros, essa aqui tem 32, né? Aqui a gente consegue ver certinho o tamanho e tal. E a profundidade delas, né? Essa profundidade aqui, ela tá um pouco maior, porque esse cabeçote tá bem fatiado aqui, né? Tá bem taxado. Mas pelo fato da câmara ser maior aqui, eu acredito que tenha maior volume. E mais pra frente a gente vai fazer a medição, né? A cubicagem aqui de uma das câmaras, igual eu fiz nesse. Aí a gente compara o resultado dos dois. Beleza? Então, bora aos trabalhos aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu virar o cabeçote aqui. Olha, eu já trabalhei esse duto aqui. Preciso dar um refino nele, né? Mas a parte do diâmetro aqui tá ok. Eu tava trabalhando nesse aqui quando a ferramenta deu pau, né? Agora a gente vai continuar aqui. Já fiz a parte toda aqui de cima. Falta fazer essa parte que tá com risco aqui. E comer até onde tá o azul. Então vambora. Vamos que tem trampo ainda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Depois de um retrabalho aí, ó. Dá pra ver aqui que esse duto ficou certinho agora. Aqui eu marquei na junta as medidas que ele tinha que ter, né? Ó, não tem nenhuma borda sobrando pra depois dar junto. Ao contrário desse, né? Que ainda tem essa parte azul pra retirar, ó. Então a gente vai fazer uma medição aqui. Vamos pegar o paquímetro digital aqui. Eu vou tirar a junta só pra gente medir melhor. Mas o duto que eu acabei de preparar aqui, ele tá bem legal. Ele ficou bem feitinho. E o que vai faltar fazer nele é o acabamento, né? Que eu vou fazer ele polido por ser de escape aí pra acelerar a saída dos gases. Ó, dá pra ver a diferença aí, ó. Bem nítida, né? Então a gente coloca aqui, ó, o paquímetro bem na boca do duto. Ó, ele tá medindo aí, ó, 27,98, né? Onde a medida de largura dele é 28, então tá bem em cima. E aqui a altura dele, ó. A gente conseguiu aí chegar em 37,5. E a altura original ali é 38,5, né? Tem esse 1mm aí de diferença. Mas for medir bem pela face e pela beirada aqui, ó. Ele tá batendo bem perto aí do que tem que ser. Aí medindo esse duto que já tava preparado antigamente, né? Quando eu mandei fazer. Ó a diferença, ó. Ó, esse duto tá dando 26,10. Ou seja, eu abri esse duto aqui 1,5mm mais que esse já. E aqui no comprimento, né? Na altura, na verdade. Opa! Ó, ele tá dando 36,1. Onde a altura desse aqui já deu 37,5. Então tem um retrabalho pra fazer aí nesse duto. E a gente vai fazer essas melhorias aí pra deixar esse cabeçote bem zeradinho pra montar ele de novo. Comprei as ferramentinhas novas aqui, ó. Tô usando já uma delas. Então, vamos que vamos, que tem muito trampo ainda. Eu vou mexer até nessas galerias de água aqui. Porque aqui do lado é... É bem defeituoso aqui, ó. Quero deixar essas galerias bem certinhas, né? Porque evita de acumular sujeira aqui, né? Acumular... Aquela ferrugem, né? Que às vezes pode soltar do motor. Então, vamos que vamos. Ó. Ó.